Fala galerinha do Youtube Ferzinho e Pepe na área Bom Hoje meus amigos Nós vamos falar sobre a Rodonita Uma pedrinha linda Eu adoro a cor dela Adoro, 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 adoro Até coloquei uma toalhinha cor de rosa aqui Pra ficar Da corzinha da bichinha Né? Ó o tempo Isso aqui igual falei pra vocês meus amigos Isso aqui é o 40 dias e 40 40 dias e 40 40 dias e 40 noites de chuva Olha lá Lá pra lá tá batendo um Um diluvinho lá Rapidão Bom meus amigos Vamos falar sobre a Rodonita, tá? Primeiro agradecer a todos os inscritos Obrigado a quem tá comentando Espero que os vídeos estejam sendo legais Bom, o que é a Rodonita, gente? Deixa eu ver se eu vou dar um zoomzinho aqui Ela vai ficar melhor Peraí Como nosso grande amigo Frieza Deixa eu dar um zoom aqui Peraí Bom, galera A Rodonita A pedra em questão aqui, ó Ela é do grupo Dos silicatos, né? Ou seja A maioria das pedras Do mundo Que existe aqui E que tem no mundo A grande maioria do grupo Dos silicatos, né? Como um exemplo rápido aqui Os quartzos Os granitos, né? Deixa eu só tirar um pouco o zoom Que tá Eu não sei tirar o zoom Eita Aí Opa Aí sim É Vocês veem que ela tem muito Realmente ela tem muito a aparência Do cristal de quartzo, né? E o do granito Não é mesmo? Beleza Tá A cor rosa Deixa eu só me ajeitar Aqui que eu não tenho Quero saber se vai Aí Agora sim, ó Você percebe que ela tem Uma cor rosa E preta Né? E eu acho maravilhoso Essas cores Rosa e preta Né? O que que é cor rosa, gente? É o silicato de manganês Tá? Ele dá essa Esse aspecto rosa na pedra Então ela é do grupo Do silicato do manganês, né? Silicato de manganês A cor preta, gente É devido a oxidação Né? Do manganês Também pode conter ferro Né? Oxidação de ferro Aqui Então Essa cor maravilhosa É devido ao manganês Tá? Ela pode ser opaca Essa pedra pode ser opaca E translúcida, né? Vou colocar umas fotos No final pra vocês Vocês veem que a crivagem dela É muito parecida Com a crivagem de um quartzo Ou de um granito, né? Tá vendo? Tem uma partinha branca aqui Olha lá Tem umas Uma vazãozinha aqui Branca, né? Olha que linda Essa aqui É A Rodonita Também dentro da composição dela Pode 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 conter bastante coisa Diferente, né? Ferro Magnésio Zinco, né? Tentar mostrar numa outra luz E já vem Agora aqui na luz do Uma luz bem clara Pra vocês verem a A crivagem, né? Parece muito mesmo O O granito, né? Ó a crivagem, ó Muito linda A cor Ela é toda brilhante assim, gente Legal? Espero que tenham gostado Vou colocar pra finalizar As famosas fotos delas Grande abraço a todos Fiquem com Deus E a Pensa 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 O que é isso?